Olá pessoal, tudo certinho? Vamos ver o que veio na minha Glambox do mês? Ainda nem abri e vou abrir junto com vocês, pra vocês verem realmente o que vem na Glambox. Todo mês eu faço a resenha dela e tal, dos produtinhos que vêm, porque aí fica mais fácil de vocês acompanharem comigo. E aí se um dia alguém quiser assinar, porque não é obrigado assinar, já sabe mais ou menos o que vem, é só acompanhar os vídeos aí, não é mesmo? Aí, abri, ó, é da Netfarma, uma Glambox verde com preto, aliás, as caixas de Glambox são sempre lindas, pra você fazer organização de produtinhos, das suas coisas aí, é bem legal, tá? Então vamos abrir aqui, o que que veio? Ó, ela sempre tem o papelzinho de seda, que vem em cima assim, ó, uma etiquetinha, aí você rasga tudo, porque não tem jeito que rasga mesmo. Ó, essa veio lotadaça, vamos ver. Veio um Lip Butter, da Nivea, protetor labial pra hidratação intensa. Eu amo, porque aqui na minha região é bem frio, venta muito, e eu tenho que hidratar o lábio direto. Então esse aqui da Nivea, ó, eu acho que eu vou gostar, gente. É de manteiga de carité e óleo de amêndoas pro lábio. Muito legal, ainda mais nessa época de friozinho. Olha, veio um mini batom da Tracta. Vamos ver que cor que é? É aquele mini batom mesmo, ó, minizinho. Olha que cor linda! É um tom de boca mais fechado, chama Sedução Mate 61. Perfeito, gente, ó, pra carregar na bolsa, pra quem quer um batom pititinho, gracinha demais esse batom aqui. O que que é esse? Hidrata. Um sabonete de hidratação intensiva com proteínas do leite e três vezes mais hidratação com HidraCare. Ó, tem cheiro em gostoso. Gostoso mesmo. Ah, agora tem um outro produto aqui, chama Fricol. Bloqueador de odores sanitários. Gente, que massa! Se você vai na casa dos outros, pode fazer o número dois. Olha isso, gente. Você posiciona o bico na embalagem, borrifa cinco vezes, antes de usar o sanitário, e o mau cheiro não aparecerá. Muito esperta a empresa que fez isso. Muito bom. Imagina, você vai, tipo, vai sair e tal, que vai me dizer que quando você viaja, você não fica com o intestino preso. Não é? Fica na casa dos outros ainda? Fica morrendo de vergonha. É, agora você borrifa lá no vaso e pode usar, gente. Achei digno isso aqui. Muito digno. Vamos ver o que mais que tem aqui. Um primoderme, emulsão hidratante com calêndula. Pele seca, ressecada e normal. Hipoalergênico. Olha para as pessoas que precisam de uma hidratação. Um produto hipoalergênico. Olha que legal. Muito bom, gente. Óleo de girassol. Para manter a pele mais hidratada e menos seca. O que mais que vem aqui? Olha, mais um produto da Nivea. Veio na versão pequenininha do desodorante. Protect Care. 48 horas, cuidado, suave. Ótimo também. Adoro esses pititinhos, gente. Uso tudo que é pititinho. Veio a minha pasta de dente favorita. E é verdade, não é jabá. Eu amo Luminous White. E se você usar o chaguante bucal junto, o dente fica branquinho na hora. Porque na verdade tem aquele tom azulado, sabe? Que dá um azuladinho no dente e dá a impressão que o dente está mais branco. Então essa é a minha pasta de dente favorita. Amo, amo. O que mais que veio aqui? Ah, que ótimo. Esse demaquilante bifásico da Tracta é muito bom, gente. Porque ele não fica oleoso na pele. Você agita, coloca umas gostinhas no algodão, sai toda a máscara. De maquiagem à prova d'água. Ele consegue remover. Não arde o olho. Não fica aquela coisa melequenta no olho. Que eu detesto quando a maquiagem começa a derreter e começa a ficar melequento. Esse aqui não fica. Você até pode pôr no cotonetinho pra tirar o lápis. Ó, esse demaquilante bifásico da Tracta vale muito a pena. O normal dele é grandão. Mas esse pititinho aqui eu achei riqueza demais. Muito bom, muito bom. O que mais que tem aqui? Ah, tem o shampoo e condicionador de fructis. Apaga danos. Vamos ver. Tem também uma pomada, ó. Na verdade não é uma pomada. É um gel de silicone para hidratar e melhorar a pele com cicatriz. Olha que interessante. Vocês sabiam que normalmente quando é voltado pra cicatriz? Não é só pra cicatriz assim, tipo uma cicatriz de um corte e tal. Até pra linha de expressão. Porque querendo ou não são tipo cicatrizes que formam na pele. Se você tem cicatriz de acne. Interessante isso aqui. Então cicatriclin, ó. É gel de silicone para hidratar e melhorar a pele com cicatriz. Muito legal, gente. Cicatriz é uma coisa que ninguém quer, né? Ó, veio mais um produto aqui. Probentol Derma. O que que é? Pra cabelos e pra pele. Com dexpanthenol. Ó. Um spray pra hidratação também. Essa Glambox tá bem de hidratação, bem focada em mais inverno, período mais seco. Que é muito importante. E aqui por último veio o Thermolene. Thermolene eu já tomei bastante, gente. Eu tomava só nos dias que eu ia malhar. Até preciso voltar a tomar nos dias de malhar. Porque ele dá um up, assim. Eu tomo meia hora antes, vou pra academia. Consigo fazer as atividades, produzir bem. E ele não me deu taquicardia, nada disso. Mas se você aí quer fazer atividade física, faz uma avaliação direitinho. Antes de tomar qualquer coisa, tá? Eu sei que eu não tenho problema cardíaco nenhum, tá tudo certo. Não pode sair tomando sem saber, não. Ó. É um suplemento de cafeína para atletas. Aumenta a resistência aeróbica. Muito legal, gente. Muito legal. Essa Glambox veio mega recheada. Mega recheada. E eu adorei tudo. Acho que eu vou usar tudo, gente. O batom, o lip butter, o demaquilante, os hidratantes. Vamos usar tudo. Amei, gente. Essa Glambox tá super boa. Já apareceu aqui embaixo, mas não custa falar de novo. Tem o cupom ANDREZA. Pra você assinar com desconto. A primeira caixa. Ou se você for assinar o anual. É o ANUAL ANDREZA. Pra você ter desconto o ano inteiro. Em todas as caixas, tá? É 80% do Brasil. O frete também é grátis. Que mais? Acho que é só, gente. Acho que é só. Tá bom? Então é isso. Fiquem com Deus. Um beijo. E até a próxima. Agora eu não tô conseguindo fechar. De tanta coisa que veio. Beijo. Tchau.